Olá meus pêpolos e pêpolas, vale então vir aqui mais uma vez trazendo um conteúdo bacana pra você que tá aí do outro lado da telinha me assistindo, se você não se inscreveu no meu canal ainda se inscreve, ativa o sininho e dá logo aquele joinha pra que a gente crie aquela comunidade bacana pra que você consiga assistir todos os meus vídeos todas as quinta-feiras que vai estar sendo disponibilizado pra você então vamos embora pro tema de hoje que eu vou falar sobre um assunto muito importante sobre clientes e vendas então bora pro vídeo, simbora Brasil Olá pessoas lindas do meu Brasil, baronil então o tema de hoje é um tema que eu falei umas semanas atrás no meu story sobre isso sobre entrega, sobre vendas principalmente, sobre clientes existem vários tipos de clientes e existem também vários tipos de venda a venda que eu vou falar desse vídeo não é uma venda de você ir lá e vender e comprar não, é uma venda que você vai criar uma estratégia em cima daquela venda e não vai tornar aquela venda burocrática então é mais ou menos isso que eu vou estar falando hoje nesse vídeo então muitas empresas acham que vender um produto é você colocar um produto numa plataforma ou numa prateleira do supermercado o cliente vai lá e pega não, exige uma grande estratégia de marketing por trás daquele produto para que o cliente conheça aquele produto assim como também funciona nos serviços quando eu falo de produto também vou falar de serviços quando a gente vende um serviço na internet a gente tem que encurtar muita coisa principalmente as burocracias tornar aquela venda daquele cliente uma experiência para que aquele cliente se sinta confortável naquela venda e ele possa te indicar para outras pessoas para que outras pessoas também possam comprar o teu produto diferentemente acontece hoje em algumas empresas que acham que a burocracia é a alma do negócio para vender não, não é aconteceu um caso comigo muito interessante essa semana passada referente a uma empresa aí que eu não trabalho, tá? eu... enfim, vamos resumindo aí aconteceu um caso comigo aí semana passada com uma empresa onde eu entrei em contato com a empresa pelo WhatsApp para pedir algumas informações a pessoa poderia me dar as informações concretas que eu precisava naquele momento mas não me deu, me atendeu perfeitamente, super educada porém, pediu para mandar um e-mail porque eu pedi algumas informações, ela pediu para mandar um e-mail e nesse e-mail que eu enviei pedindo as informações que ela informou no WhatsApp que teria essas informações no meu e-mail ela me deu uma resposta curta procura na área fulana de tal no teu acesso, no teu usuário que você consegue acessar esse assunto e essas informações que você está procurando aí eu respondi o e-mail sucinto mentira eu recebi um e-mail puto falando que cara, se eu estava falando com a fulana no WhatsApp e a fulana poderia me dar essa resposta porque a fulana não me deu essa resposta e pediu para que eu mandasse um e-mail para receber a resposta que você está me dando que inclusive era a mesma pessoa que estava me atendendo no WhatsApp então, essa é a ideia que eu quero trazer para vocês existem muitas burocracias em cima de uma venda onde a empresa e principalmente a pessoa que tem alçada para vender aquele produto pode encurtar aquilo assim, de repente, na mesma hora sem problema nenhum e sem afetar a venda entendeu? se você quer ter aquilo registrado por e-mail você vende para a pessoa por telefone e você pede o e-mail da pessoa e encaminha aquilo que você informou para aquela pessoa para que aquilo fique registrado que você comprove que aquela pessoa comprou aquele produto que a pessoa usufriu daquele serviço pede para a pessoa dar um aceite no e-mail bota lá um CTA embaixo uma chamada para ação, né? embaixo do e-mail se você já leu o e-mail até o final confirma, manda um ok se tiver tudo certo, alguma dúvida entre em contato com o telefone e tal ou responde esse e-mail informando isso entendeu? é você criar métodos para transformar a venda numa experiência para aquele cliente não para o cliente ficar com raiva de você e não te procurar mais então a dica que eu dou para você que está entrando agora nesse mercado de marketing digital principalmente nesse mercado de marketing digital onde nós vendemos infroprodutos que você transforme a experiência do cliente a venda a venda do cliente numa experiência para que o cliente se sinta confortável e você tire todas as dúvidas do cliente se você puder tirar todas as dúvidas do cliente naquela hora tire todas as dúvidas do cliente se você não puder avisa para o cliente que você vai procurar saber algumas informações sobre aquilo que você está vendendo e logo depois entre em contato com esse cliente para vender aquele produto porque é muito chato para o cliente eu estou me passando para o lugar de cliente agora é muito chato para um cliente entrar em contato com uma empresa que pede para você entrar em contato pelo WhatsApp você entra em contato pelo WhatsApp e de repente a pessoa pede para você mandar um e-mail de uma coisa que ela podia ter respondido no WhatsApp então isso é muito chato isso é muito burocrático e hoje nessa modernidade que estamos vivendo nessa era digital tudo se resolve no WhatsApp a grande maioria por mais que você não tenha registro se você quer apagar a mensagem no WhatsApp você deixa aquilo registrado principalmente se você falou com o cliente porque o WhatsApp ele comprova juridicamente que você conversou com o cliente e o cliente deu aceite em algumas conversas mas deixa sempre aquilo informado por e-mail mas não torna a venda em burocrática torna sempre a venda acessível a esse cliente tá? um beijo a todos e até o próximo vídeo